Ela viaja na minha foda e fode com a minha piroca Ela gema e gostosinho do jeito que o beat quer Ela viaja na minha foda e fode com a minha piroca Ela gema e gostosinho E aí R-Beat, já soltou a brava? É pão na bucina Ela senta por cima da p*** gostosa de outro planeta É pão na bucina Ela senta por cima da p*** gostosa de outro planeta É pão na bucina E aí ela na cama é coisa de look, nós só faz besteira Fuma pra caralho, foda a noite inteira É pão na bucina Ela senta por cima da p*** gostosa de outro planeta É pão na bucina, é pão na bucina Ela senta por cima da p*** gostosa de outro planeta É pão na p***, é pão na bucina É pão na p***, é pão na bucina É pão na p***, é pão na bucina Ela senta por cima da p*** gostosa de outro planeta É pão na bucina Ela senta por cima da p*** gostosa de outro planeta É pão na bucina Ela senta por cima da p*** gostosa de outro planeta É pão na bucina Ela senta por cima da p*** gostosa de outro planeta É pão na bucina É pão na bucina É pão na bucina Estudio BNC É pão na bucina É p***, é p*** Oh! 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 Oh!